E tá aí ó, esse excelente Constellation né, o 25390 pessoal, 6x2, ano 2015 E aí pessoal, como eu falo pra vocês né, todos esses anúncios são do OLX A gente não tem nenhum veículo pra vender, não conhecemos proprietários né E tudo aí pessoal, a informação dele tá na descrição do link né, Quero entrar em contato com o proprietário, só aí na descrição aí E tá aí pessoal, o caminhãozinho top aí pra vocês estão vendo aí ó, no truque né pessoal O 6x2, ele só não é traçado pessoal né, mas é um excelente caminhão como vocês podem ver aí O caminhão tá muito bonito, na cor branca né, vocês podem ver E pessoal, não esquece de se inscrever no nosso canal né, deixar aquele velho like lá E tá aí pessoal, ó, bem conservado mesmo ó, o caminhão tá em ótimo estado né, pelo menos aqui pelas fotos né E pessoal, aí como eu falo pra vocês né, quando for comprar qualquer veículo, deve ser um mecânico Pra dar aquela vistoriada no bruto né E tá aí ó, ó o forro da porta aqui, como ele tá bem novinho né pessoal, não tem marca nenhum aí O caminhão tá em ótimo estado, ó, a parte do leito ali ó, bem conservado, bem higienizado né pessoal E meus amigos, é como eu falo pra vocês né, o caminhão é dono né pessoal Caminho com o dono aí, é isso aí ó, um ótimo resultado que nem esse aí E é isso aí pessoal A parte de trás dele aqui ó, um pneuzaduzinho aqui ó, dá pra ver E aí